Intertexto do intertexto do Brecht Primeiro levaram os velhinhos, mas não me importei com isso. Não era velhinho? Em seguida levaram alguns cardiopatas, mas não me importei com isso. Eu também não era cardiopata. Depois atacaram os diabéticos, mas não me importei com isso, porque eu não sou diabética. Depois infectaram algumas crianças pobres e desnutridos. Mas como as crianças da minha família são bem alimentadas, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Esse texto é da minha autoria, inspirada no Brecht. Um super abraço para vocês. Tchau.